Oi Fibasada, tudo bom com vocês? Gente, tomara que você esteja bom, é Natal Já que o Papai Noel tá entrando pela sua chaminé Se você não tem chaminé, ele vai entrar entrando pelo buraco da porta Pela janela, pela fresta do banheiro Que entra aquele vento gelado de inverno no seu banheiro Que o pobre não tem paz nem nessa hora Algum lugar ele vai entrar Então vocês entram no meu coração aqui, fubá do céu E assistam esse vídeo com gosto Hoje eu vim aqui pra nós reagir Aos enfeites de Natal bizarro Falar bizarro é um modo bonito de falar Enfeite feio Enfeite esquisito Tem gente que eu acho que enfeitou a árvore beldo, porque não pode Cada enfeite de Natal Gente, vocês vão ver, aguardem por esperar Tem enfeite que eu acho que a turma pôs de castigo Ele fez de raiva Tava amarrado na árvore Não pode um negócio desse Antes de começar a ver esses enfeites mais encardidos do mundo Se inscreva no canal, fubá É muito importante que vocês se inscrevam Eu vou ficar louco de feliz, lembrando que é Natal, viu Cadê o espírito natalino, se inscreva Quem já tá inscrito, aperta o joinha pro YouTube Ver que você gosta desse tipo de vídeo Ele vai tuxar mais vídeos no celular de vocês Aperta o sininho também pro YouTube avisar vocês que tem vídeo novo E vamos que vamos reagir Ai, coceira nas costas, Senhor Jesus Será que é berni? Olha essa daqui, fubá do céu São cuecas natalinas Meu Deus, que cidade, será que é isso? Gente, se for da cidade do 6, se inscreva Onde já se viu Não é nem cueca daquela box, é aquela azorba Imagina se chove, fubá Fica pingando essa cueca natalina Vai aparecer urina de natal, né Gente, que feio Quem será que inventou um negócio desse? Aonde que se formou esse decorador? Ou é uma, como que fala? Uma propaganda da Lupo Alguma marca de cueca, né Que tá fazendo uma má comunidade com o natal Daí falaram assim Deixa comigo Não me fale mais nada Porque se tem uma coisa que criança não gosta de ganhar no natal É cueca, fubá Ó, cueca, meia, roupa Lembra quando eu era criança? A tia vinha visitar nós Eu aportava o pacote Se fosse molinho, até desanimar Porque você já sabia que era a roupa que tinha ali dentro? E cueca ainda? Deus que me perdoe Vou pro próximo Ó isso daqui, ó São ursos noia Ó os olhos desse urso Urso desse não comeu mel, querido Ele comeu a erva danada, né São ursos que se a polícia pegar Bater o zóio no zóio deles Esses ursos levam tanta borrachada nas costas Que eles vão jurar quem são ursinho gummy Ursinho puff Qual urso mais que tem? E ursos carinhosos São ursos que fizeram figuração no filme do Carandiru Só que hoje eles trabalham na biqueira Meu Deus, imagina vocês encontraram um urso desse de noite, grandeus pai Ou a gente corre Ou a gente vira fumar junto Imagine Chega cedo, sua família acha Ou sei lá, com os olhos que nem uma pitanga Deitar perto dos 17 ursos A turma fala Que que é isso? É a Cracolândia? Vamos pro próximo Ó esse daqui, fubá do céu É um Papai Noel Isso aqui não é efeito de Natal Isso aqui é uma propaganda de Natal, né Ele tá urinando caramelo? Ou é mel? Eu acho que aqueles ursos que passou agora Eles beberam o xixi do Papai Noel Esquisto desse jeito Que urso não gosta de mel? Então, esse Papai Noel faz o mel Eu não julgo Porque eu já fui em muita festa de rodeio Vocês que já foram em festa de rodeio também Vocês sabem A gente vai naquelas barracas de batida Que eles misturam um monte de as coisas Dá uma guspida, três escarradas E põe um leite condensado por cima Que é pra dar uma temperada E vende as bebidas E no meio dessas barracas Tem uma bebida chamada Xixi da Xuxa E o xixi da Xuxa Vende que nem água Fubá do céu A turma adora beber o xixi da Xuxa Então, no Natal Tem o xixi do Papai Noel Olha lá Mas isso aqui não é enfeite do Natal, né Vamos passar pro enfeite Vamos lá Não tenho noção de opinar Um negócio desse Gente, esse aqui eu não vou comentar Porque esse aqui é o canal de família É sim, Fubá É o canal louco de família Vamos pular esse Mas, gente Ai, meu Deus O que significa isso? Vou falar que tá feio Não tá feio, Fubá Tá bem feitado esse banheiro Mas e na hora que vai fazer o número 2? Você tem que abrir a boca do Papai Noel Pra mandar o despacho? Ai, gente Não dá certo Tem coisa que, olha Só a Filco faz pra você Se você lembra desse comercial Um beijo fazilo que vocês vivem Ai, Fubá Não sei Não sei Vocês faziam isso no banheiro dos seis? Ai, eu não ia fazer, Fubá Só pelo fato de a boca do Papai Noel ser a boca do vaso Imagine você Numa sexta-feira Dia de faxina Com a escovinha A vizinha fala O que você vai fazer? Eu vou lá escovar a aguela do Papai Noel Da hora que você dá a descarga É o Papai Noel bebendo água Se for só água, né? Se o vaso entope A água sai pra fora É o Papai Noel gorfando Se fica aquele barulho Sabe depois que você dá a descarga Que terminou de cair a água E ainda fica fazendo barulhinho assim Ou fica rotando É o Papai Noel rotando Depois numa ressaca Braba Você joga um veja no vaso assim Você tá jogando o que? Tem um Listerina na boca do Papai Noel? Não, Fubá Não dá certo Esse enfeite eu acho que não ornou Vamos pular pro próximo aqui Gente Eu não posso comentar isso aqui? Esse aqui não é enfeite de Natal, é? Ai, na minha época Não É sério isso, produção? Eles tão enfeitando a árvore agora com bosque? Eu disse bosque, viu? Meu Deus Por que a turma enfeita a árvore de Natal com isso? Será que algum hospital Que tava fazendo assim Uma campanha de exame de fezes Chegou na hora Não tinha com o que enfeitar E falou assim Ah, pegue lá os potes de manteiga Que os pacientes trouxeram essa manhã Vamos fazer o enfeite de Natal Nossa, Fubá do Céu Imagina o cheiro dessa árvore, né? O aroma Isso aí deve ser pra espantar o Papai Noel Se bem que nesse caso aí Vá saber se não é a rena que deixou o enfeite Porque aquele bicho é encarnido, filha Aquilo lá pra abrir uma geladeira E comer tudo que tem dentro E ainda dar um coice na porta Antes de ir embora São campeã Pense num bicho que não vale nada Come tudo que tá na sua geladeira No seu armário Fuça a gaveta Ainda na hora de ir embora Deixa o enfeite E desce na árvore Eu acho que é de rena, Fubá Tá com cara Tá com cheiro de Presente de rena Isso aí Aquele bicho é capaz Vamos pro próximo Olha lá Gente, o que que tá acontecendo no mundo? Uma árvore de Natal de bosque? Isso aí não é shopping? É no shopping Imagina o cheiro dessa árvore Ah, isso aí não é de rena, né, querido? Isso aí deve ser de dinossauro Foi descavocado em algum sítio arqueológico aí Trouxeram, né? Ilharam o negócio de Natal com a luz que pisca E beijo, beijo, querido Ai, que árvore mais feia, Senhor Jesus Olha, um sorvete Gente, eu não sei Eu já não sei de mais nada O que que significa isso? Ah, ou deve ser a árvore de Natal De alguma fábrica de esterco, né? Vem no shopping, nada É uma loja de esterco Uma fábrica de esterco Alguma coisa de esterco Fala assim, ah, nossa árvore tem que ser temática, né? Traga lá um pouco de bosque Eu tenho dó de quem fez a árvore só Foi que nem aquela música lá do gosto Do outro lado da vida Enquanto foi fazendo a árvore assim Foi tocando a música Aquela tristeza caindo, aquele cheiro E a pessoa fazendo a árvore Vamos pular pro próximo Esse daqui Eu sei que vocês estão falando Ai, que bonitinho, Fubá Qual que é o problema aí? É uma criança ilhada na mantinha? Vocês podem ver isso, Fubá Eu tô vendo um dedão do pé pendurado ali Eu bati o zóio Pra mim era um dedão do pé Não dá, Fubá Não dá Quem que pendura um dedão do pé Na árvore de Natal? O The Walking Dead? Eu não consigo ver uma criança Eu quero que vocês escrevam aqui embaixo O que que vocês estão vendo? É uma criança ilhada na mantinha Ou é um dedão do pé Que tá pendurado ali? Eu vejo o dedão do pé E sujo ainda Não precisaram nem pra fazer a unha É Natal, né, gente? Pelo amor de Deus Tá chegando o ano novo Isso aqui pra mim é um enfeite de Natal do... Sexta-feira 13 Que cortou o dedão do pé do facão de alguém E pendurou na árvore dele O próximo Esse eu não gostei, Fubá Por quê? É um Papai Noel tomando injeção? É isso? É o Papai Noel Dia 26 de dezembro Depois que entregou todos os presentes Pegou um cicipado Foi no posto de saúde A mulher falou assim Baixa a calça que eu vou dar a injeção E tá usando... Parece que tá usando calcinha Será que ele não achou a cueca limpa na hora ali? Tava atrasado? Já tava dando meia-noite? 24 pro dia 25 A turma estourando champanhe As crianças chorando Pro caso do presente As rena relinchando Que tava tudo com pressa Que elas também não tem nada pra fazer na vida É só nesse dia que elas saem Daí o Papai Noel assim Na hora do apuro Falou Meu Deus do céu Vou pegar uma calcinha da Mamãe Noel mesmo Vou vestir É bom que calcinha apertada Do rego afina a voz Na hora ele fala Ho, ho, ho Ele tá com a calcinha Ela fala Ho, ho, ho E o Ho, Ho Já canta uma música da Gretchen Enquanto tá passando em cima da sua casa, né? Imagine só, gente do céu Ele tá andando na sua casa Ela se entregando os presentes E cai a calça dele Tá uma criança meio que oiando assim Sondando A criança pega a trauma No outro dia ela fala assim Mãe, sabe quem entregou os presentes aí? Eu não sabia se era o Papai Noel Se era a Sheila Carvalho A Sheila Mello Ou a Inês Brasil Passando a frente da minha casa Ai, fubá do céu Esse presente Esse enfeite de Natal Eu não ia pôr na minha árvore, não Vai que senta um mosquito E pega a berna na bunda do Papai Noel? Não dá certo Vamos pro próximo O que? O que que é isso, gente? É uma espinha de Natal? Ou é um peito de Natal? Se for peito É peito de mulher nova, né? Porque se fosse o meu peito Tirou o sutiã Pico do peito Rela no chão Me dá gripe constipado Eu acho que é uma espinha de Natal Gente, eu tô confuso Espinha eu entendo Porque, né? Eu tô com algumas na cara Agora tá tudo pipocado a minha cara Gente do céu Já falei pra vocês, né? Chega uma idade Não é mais espinha É vereva Faz isso aí uma vereva de Natal Mas tá muito feio demais O que isso significa? Pra as rena É um café da manhã, né, querida? Além de comer tudo Que tem na geladeira Na hora que a criança acorda de noite Vai ver A rena tá mamando no enfeite de Natal Bebendo leite natalino, fubá Vai embora A rena deixa lá O enfeite murcho Tá ali o peito Parece aquelas bexigas sem inchar Tá até frossa Ai, não gostei desse enfeite não Vamos lá ver o outro Esse aqui, fubá Eu fiquei em dúvida Se é um golfinho de Natal Ou um beija-flor de Natal Eu não tenho nem o que falar Vocês me ajudam a saber O que significa esse enfeite aqui O que será isso, né? Isso aí é bom pra tacar no zóio da visita Você pega esse tiro no enfeite Faz assim, ó Mentira Não tá aqui no zóio da visita, não Nas costas pode ser Mas no zóio não pode Não entendi o que é, fubá Vou pro próximo O que significa isso, fubá? É a mamãe Noel e o papai Noel Né? Sem roupa Com o frio que dá lá no Alasca Não é na Alasca? É no Polo Norte que ele mora, né? Ah, esses lugares gelados O papai Noel gosta de morar Agora, olha o papai Noel de ação A gente que vai chegando na idade O bonito da gente é a roupa Tirou a roupa A gente parece uma batata É a roupa que enfeita Que nem era o Natal Se não tiver o enfeite, querida Você não dá nada pela pessoa Ó o papai Noel, coitada A mamãe Noel até que tá bonitinha Mas o papai Noel tá... Ai, gente, eu não acredito Que a turma enfeita o Natal desse jeito Imagina o cheiro de rego e chulé de teta Que não dá essa árvore Popular De novo? Não, mas gente Isso aqui não é enfeite do Natal Isso aqui é biscoito do Natal Eu falo? Ai, e já vem confeitado por cima com açúcar Meu... Gente Aonde que vende isso? Ah Esse Natal não vai dar certo não Ah, acabou Graças a Deus, né? Acabou Eu falo pro cem Olha, cês dê... Graças a Deus se você tiver uma árvore Enfeitada com algodão Porque, olha, tem gente que enfeita com coisa pior Se bem que com algodão é bonito, né? Pegar um gainho assim, mais ou menos Cê põe algodão Põe uma fitinha, alguma coisa Fica bonito, fubá Diferente dessas coisas que nós acabemos de ver agora Eu tô traumatizado Vamos pular pro carnaval Esse é o vídeo de hoje, então Aqui embaixo tem playlist Tá lotado de vídeo pra vocês Dê uma fuçada, boba Assim como quem não quer nada Traga mais gente pro Natal Pra cá, não sei Traga mais gente Fala, é Natal Vai lá ver aquele canal lá Que tá falando de enfeites belíssimos Aqui do lado tem dois vídeos Vocês assistem assim, todos os dois Muito obrigado por me assistir até aqui E sorria sempre o fubá do seu Vocês viram o enfeite de Natal Que tá na casa dos outros Então, contente com o seu Tchau, até o próximo vídeo